Eu tenho um santo, padroeiro poderoso, que é meu pai Ogum Eu tenho Tenho outro santo, que me ampara na descida, que é meu pai Xangô E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida, pra ir na corrida do ouro, é Oxum Nas mandigas que a gente não vê, mil coisas que a gente não crê Valei-me, meu pai adotou o balu aê Por isso que a vida que eu levo é beleza Não tenho tristeza, só vivo a cantar, cantar Cantando, transmito alegria e afasto qualquer nostalgia pra lá, sei lá E há quem diga que essa minha vida, não é vida pra um ser humano viver Podes ver E nas mandigas que a gente não vê, mil coisas que a gente não crê Valei-me, meu pai adotou o balu aê Eu tenho um santo, padroeiro poderoso, que é meu pai Ogum Eu tenho Tenho outro santo, que me ampara na descida, que é meu pai Xangô Caô E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida, pra ir na corrida do ouro, é Oxum É Oxum E nas mandigas que a gente não vê, mil coisas que a gente não crê Além do meu pai adotou o balu aê Por isso que a vida que eu levo é beleza Não tenho tristeza, só vivo a cantar, cantar Cantando, transmito alegria e afasto qualquer nostalgia pra lá, sei lá E a quem diga que essa minha vida, não é vida pra um ser humano viver Podes ver E nas mandigas que a gente não vê, mil coisas que a gente não crê Valei-me, meu pai adotou o balu aê Valei-me, meu pai adotou o balu aê Salve as crianças, não quase me sou o Damião